Agora a gente fala sobre a morte da Rainha Elizabeth II. O funeral ainda não começou, mas já mobiliza milhares de pessoas do Reino Unido e desperta atenção no mundo todo. Afinal, a monarca ficou no trono por 70 anos e fez muita história. A programação vai durar 10 dias. Já teve salva de canhões e muitas homenagens do Palácio Real em Londres. Agora há pouco, o rei Charles III, que assumiu o trono, chegou na capital inglesa onde está a nossa correspondente, Iula Rocha, que vai trazer mais informações para nós. Iula, mais uma vez, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia a todos. Boa tarde daqui de Londres, que já passam das 3 horas e 20 minutos aqui em Londres. Você mencionou a chegada do rei, vocês estão vendo aí imagens do Palácio de Buckingham e aquela bandeira flamulando ali no mastro total, ou seja, ela nunca fica meio mastro. É a única bandeira daqui que não vai ficar meio mastro, o que significa que o rei, o novo rei, está dentro da residência oficial. Mas antes dele chegar, na entrada da residência oficial do Palácio de Buckingham, nós presenciamos um momento histórico, o rei Charles, aí vocês estão vendo agora, na verdade, a chegada, eu imagino que seja isso, as imagens que acabaram de acontecer da chegada dele e da rainha consorte Camila, primeiro a rainha consorte Camila, vocês estão vendo as imagens, e na sequência o rei Charles III. Essa é uma imagem raríssima, não é todo dia que o monarca sai ali na porta do Palácio de Buckingham e ele vai, então, conversar com os súditos que estão ali na grade, uma multidão aglomerada ali na grade, e vocês vão ver na sequência que ele passa um tempão, olha aí a imagem da quantidade de gente que ainda está ali no Palácio de Buckingham e ele vai, então, apertar a mão de um por um durante bastante tempo, as pessoas tirando foto, várias gerações. Então, esse foi um momento histórico por ter sido o primeiro momento dele, o primeiro encontro dele como um rei daqui do Reino Unido e de 14 países independentes, apertando as mãos, então, dos súditos. E lembrando que é um rei, ainda que está em profundo luto, há menos de 24 horas ele assumiu automaticamente o trono daqui do Reino Unido e ele tem um dia com muitos compromissos, assumindo a responsabilidade como rei. Você vê aí ele sorridente, simpático, até, assim, amigável a todos, num protocolo que a gente não vê normalmente acontecer com muita frequência por aqui. Não sei se vocês têm a imagem, até uma mulher roubou um beijinho dele na bochecha, o que não é permitido pelo protocolo da monarquia. Mas, enfim, é importante ver essas imagens, recuperar essas imagens que vocês estão acompanhando agora. Já, já, o novo rei se reúne com a primeira-ministra Liz Truss, lembrando que a primeira-ministra acabou também de assumir o poder aqui, ela assumiu na terça-feira, ela teve o encontro, o último encontro oficial com a rainha Elizabeth II, depois desse momento, a saúde dela deteriorou e ela veio a falecer ontem. Vocês estão vendo a imagem da primeira-ministra Liz Truss fazendo, falando algumas palavras em homenagem a Elizabeth II, mas um pouquinho mais cedo hoje no parlamento, em Westminster. Depois dela, eram também o líder da oposição, Keir Starmer, e também ex-primeiros-ministros como Boris Johnson e Theresa May. Foi um momento de uma homenagem solene, vocês estão vendo, essa imagem para mim foi muito emblemática, todos vestidos de preto, um momento em que todos relembraram aí o Boris Johnson, que acabou de deixar o poder, de que todos relembraram momentos que eles já tiveram a oportunidade de ter com a rainha Elizabeth II, e o que a rainha representou, tanto para os parlamentares como representa para todo mundo nesse país, em vários lugares do mundo. Hoje, então, o rei Charles III conversa, então tem essa primeira audiência oficial com a Liz Truss, a primeira-ministra, depois ele grava um pronunciamento à nação, o primeiro pronunciamento à nação que será televisionado no fim da tarde aqui no Reino Unido, e ele provavelmente também participa de uma missa que acontece também no fim do dia aqui na Catedral de São Poules, aqui em Londres, com a presença de duas mil pessoas.